Abertura Motorista, não vale nada Seu nome já está em nossa lista Em Brasília, em São Paulo, na Bahia, no Rio Eles vendem tudo em nome do Brasil Assim não só sentençar, o crime já compensar Matar suas famílias, com esperança e suas canças Peguei uma carona no carro da polícia pra dever Motorista, não vale nada Seu nome já está em nossa lista Nas favelas, no presídio, na TV Onde a justiça nunca vem Seres humanos deixam Fitas inteiras no lixão Peguei uma carona no carro da polícia pra dever Motorista, não vale nada Seu nome já está em nossa lista Onde a justiça nunca vem? Onde a justiça nunca vem? Onde a justiça nunca vem? Nas favelas, no presídio, na TV Onde a justiça nunca vem? 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 Está em nossa lista Seu nome já está em nossa lista Peguei uma carona no carro da polícia pra dever Motorista, não vale nada Seu nome já está em nossa lista